Reciclar, submeter algo à reciclagem. Uma série de processos de mudanças ou tratamento para reutilização. Recicloteca, um espaço na cidade de Itabira, dedicado a oficinas e projetos desenvolvidos com materiais reciclados. Conversamos com a diretora de recursos hídricos e responsável pela oficina, Maria de Fátima Dias Barbosa, que falou do projeto. A recicloteca é um lugar onde nós monitoramos oficinas, com materiais recicláveis, isso para as escolas, e as pessoas da terceira idade, e qualquer outra entidade que quiser marcar, agendar com a gente. É aberto ao público, então? É aberto ao público, sim, mas desde que agendado. Os objetos utilizados aqui são vindos de onde? Os objetos recebemos doações, que são de caixas de leite, garrafas PET, todo o material que possa ser reciclado. Quem integra a recicloteca? Como é o trabalho do pessoal aqui? Olha, ele é feito com os técnicos de recursos hídricos, que são a Josiane e a Silvia, que são técnicos em meio ambiente. Como é que surgiu essa ideia da recicloteca? A recicloteca surgiu, foi quando criou a secretaria mesmo, esse prédio aqui do CEA. E já foi criada a recicloteca, e desde então a gente faz esse trabalho. O trabalho de vocês consiste em mostrar a importância da reciclagem, né? Sim. É isso que a gente quer mostrar, o que pode ser feito através da reciclagem. E isso é passado para as pessoas que participam aqui das oficinas, a importância da reciclagem? Sim, a gente passa isso, além de ensinar os trabalhos, a gente passa isso, a importância da reciclagem também. Então, quem vem visitar, acaba participando de uma oficina, né? Sim, a maioria das pessoas, sim, participam de oficinas. Tá certo. Quem quiser participar dessas oficinas, escolas, tem que se inscrever aonde? Pode se inscrever aqui, pode ser pelo telefone, é sempre com a Márcia, né? No 2350. 3839 2350. Obrigado, Fátima. Por nada.